Este mês de janeiro lanço-vos um mega desafio. Vamos juntos poupar com o Bibi? Com duas receitas, hoje poupamos 15,88€. Querem saber como? Todas as sextas-feiras do mês de janeiro haverá um vídeo extra. Venho aqui partilhar convosco algumas dicas de poupança. No fim do mês, vamos juntos abrir este milhagueiro e perceber quanto é que conseguimos poupar. Hoje venho falar-vos de duas bebidas e com apenas estes dois exemplos, vamos poupar os tais 15,88€. O leite com chocolate que costumávamos beber cá em casa custava 2,93€ por litro no supermercado. Se eu fizer na Bibi, utilizo 1 litro de leite e 50 gramas de chocolate, que custam 84 cêntimos. Isto resulta numa poupança de 2,09€ por cada litro. Ora, se nós bebemos 1 litro por semana, ao fim de um mês estamos a poupar 8,36€. Diretinhos para o Mealheiro. Estou a partilhar convosco a bebida de aveia, mas podia ser qualquer uma das outras bebidas alternativas de soja, de arroz, de amêndoa, enfim. Uma bebida destas no supermercado custa mais ou menos 2,39€ por litro. No caso da aveia, 100 gramas de flocos de aveia vão-me custar 14 cêntimos. Vou colocar 50 gramas de tâmaras, que são opcionais, porque custam 37 cêntimos. Ou seja, eu faço 1 litro de bebida de aveia com apenas 51 cêntimos. Isto resulta numa poupança de 1,88€ por semana, porque nós bebemos 1 litro por semana. Ao fim do mês, são mais 7,52€ que entram no Mealheiro. E assim, com apenas estas duas receitas, poupamos 15,88€ que já estão no nosso Mealheiro. Mas claro, só falando de bebidas, tenho a certeza que há muito mais ideias que já estão por aí a surgir de como é que podem poupar. É que além de pouparmos dinheiro, reduzimos o consumo de embalagens e também controlamos melhor aquilo que comemos, ou neste caso, bebemos. Estas foram as minhas sugestões desta semana. Volto já na próxima sexta-feira com mais dicas de poupança.